Vim estudar aqui para a Faculdade de Direito ainda no século passado, embora já no final do século passado segui uma tradição de várias gerações, embora com miatos na minha família, de vir estudar para aqui e sobretudo para a Faculdade de Direito. Depois acabei por fazer todos os estudos aqui em Coimbra, com uma perninha na Irlanda na Universidade de Galway, outra na Universidade de Bolonha, em Itália. Mal terminei os estudos, fui convidado para monitor na faculdade fiquei adestrito às disciplinas de Direito Constitucional do 5º ano, de noções fundamentais de Direito Público e de Direito Privado e ainda trabalhei, embora excepcionalmente, na área do processo civil, o que aliás só me fez bem. Eu inscrevi-me o ano passado só no doutoramento, ainda para tentar explorar a socialidade pública, maiormente na sua realização institucional ou seja, enquanto ordenação jurídica da República, com uma preocupação condutora de justiça social. Bem, quanto às sugestões dos livros, que é o que verdadeiramente interessa, eu devo confessar que à medida que o tempo foi passando me foi tornando cada vez menos um leitor de romances. Abandonei, enquanto estava aqui em Coimbra, a voleidade, que durante muito tempo tinha acalentado, de acompanhar. Acompanhar as novidades. Já tinha abandonado antes, infelizmente, qualquer tipo de pretensão de vir a escrever quando o Lino liceu os passos em volta do Herbert Welder, convenci-me que aquilo não era para todos e aqui depois apercebi-me que não podia ler tudo. Mesmo que tudo o que é humano me não fosse alheio, a verdade é que já não conseguia acompanhar. De modo que hoje em dia, se quisesse sugerir uma leitura de referência, tenderia a apontar para a poesia. Para além disso, e nós temos muito bons poetas, obviamente, para referir, para além disso, também não poderia ficar de fora, digamos, do meu panteão pessoal, do meu pandemónico, se quisermos, pessoal, a literatura ligada à história e à filosofia. Eu digo, propositadamente, como dizia a Iris Murdoch, a literatura ligada à filosofia. E, portanto, o Políbio, o Plutarco, o Tocídides, o Heródoto teriam de fazer parte do meu cânone pessoal. E quem diz isso, diz mesmo os historiadores contemporâneos, até aqueles mais mainstream. O Tony Judd, que tem falado tanto neste final trágico de vida, que eu já segui há uns tempos, que tem aquele magnífico Reappraisals e a história da segunda metade do século XX, na Europa. O Norman Stone, que ainda recentemente foi traduzido para português, infelizmente numa tradução que deixa um pouco a desejar na obra sobre a Primeira Guerra Mundial. O Perry Anderson, que é um autor magnífico, cultiva a língua inglesa como o Pocos, e que tem um livrinho, The Origins of Postmodernity, que é uma verdadeira delícia. Mas também até podemos falar dos historiadores portugueses, porque não, não é? Voltarmos ao Fernão Lopes, ao Alexandre Colano, ao Oliveira Martins e até aos historiadores mais recentes. Gosto-se ou não da persona, O Poder e o Povo, do Vasco Polido Valente ou A Glória, são obras de literatura magníficas. Talvez o último grande romance português que li, que foi Os Sinais de Fogo do Jorge de Sena, na última versão já arranjada pela Méssia de Sena. Ou seja, já na edição da Guimarães e não nas velhinhas edições 70. E quanto à literatura estrangeira, há um conjunto de autores a que eu regresso também com alguma frequência. Acompanhei, não é? Fascinado, esta série de pequenos livros do Philip Roth. Trago aqui um, por exemplo, que está traduzido para português, o Everyman. Parece que o Roth terminou agora este ano com o Nemesis esta série e há outros. O The Humbling, por exemplo, é um livro absolutamente fenomenal. E queria em especial sugerir um livro que passou em parte despercebido, apesar de até ter sido publicitado na televisão, que é uma obra monumental do Manuel Morrica Laines, que é um escritor argentino, descendente da aristocracia argentina, fundadora de Buenos Aires, que escreveu, no princípio dos anos 60, uma obra que depois até veio a ser adaptada a uma obra, com um libreto escrito por ele. Foi uma obra premiada, eu julgo que ainda nos próprios anos 60 foi premiada na Argentina, acho que foi premiada nos Estados Unidos da América. Essa obra chama-se Boa Marzo e é a história de um conde do Renascimento, um conde curcunda, a quem prevê em ao nascimento uma vida eterna. E que no presente, eu não quero estragar a história, no momento presente nos conta a sua biografia. E é uma oportunidade para desenhar um fresco que eu considero, a vários títulos, que é insuperável do que foi o Renascimento Italiano, numa escrita de um maneirismo refinadíssimo, requintadíssimo, mas que, e eu insisto nesta ideia de maneirismo, porque é uma linguagem um pouco barroca, que aliás não se perdeu na tradução do Pedro Tamen, é uma linguagem barroca que acompanha a indecisão dos tempos de que se está a falar neste livro. Isto é mais ou menos, é na altura em que Carlos V é coroado, o último imperador a ser coroado, coroado em Bolonha, já não em Arme, como era costume, atravessa também a Batalha de Lepanto e, portanto, o momento em que começa a reforma e a reação, começa também a constituir-se a reação da contrarreforma católica e nós temos ali um vislumbre de uma modernidade meridional de que hoje, em grande medida, perdemos a memória. Porquê? Porque a modernidade hegemónica veio a ser, de facto, a do Norte, a construída pela reforma. Isto sem fazer uma leitura simplista lá do Max Weber, de ideia ética protestante, recordou-me este momento que aqui é captado, do Renascimento Italiano, relembrou-me, dizia eu, uma pequena passagem da Margarita Eoscenar, no diário que ela escreveu a acompanhar as memórias de Adriano, em que se dizia que houve ali um intervalo em Roma em que já não havia deuses, mas ainda não havia deuses. E também aqui há um pequeno intervalo, em que ainda se está a Europa a libertar, a Itália a libertar da Idade Média, mas em que não avançará para o que veio a ser a construção, a narrativa, digamos assim, dominante da modernidade. É, nesse aspecto, um livro fabuloso, não é? Tchau. Tchau. Obrigado.